Sejam bem-vindos ao canal Uns Caras Que Jogam. Eu sou o Mugugushi e no vídeo de hoje eu finalmente platinei Star Wars Jedi Survival. Pois é, um pouco atrasado né? Mas sendo justo, o jogo saiu muito perto de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e eu acabei deixando ele de lado no ano passado. Mas antes tarde do que nunca né? Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como que foi minha trajetória platinando esse jogo. Não é um vídeo de guia, é mais um vídeo contando como que foi platinar o jogo. O que eu gostei, o que eu não gostei, algumas opiniões no meio do caminho então se você quer ver mais vídeos desse tipo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar sempre atento nesses vídeos. Hoje foi o Jedi Survival, mas quando o canal atingir aí uns 10 mil inscritos eu vou mergulhar na nostalgia e ir atrás da platina de um clássico tá? O Minezão, o Minecraft, como especial de 10 mil inscritos. Então não deixa de se inscrever hein? Antes de começar, eu vou fazer uma observação. Eu tinha começado o jogo no ano passado, mas é sério, eu não tinha jogado nada dele ainda tá? Eu só tinha pego uns dois troféus, que basicamente era matar o primeiro boss e sair do primeiro planeta. Eu vou comentar deles de novo quando eu passar por eles, mas não vai ter a filmagem do troféu pipocano então tenha um pouco de paciência comigo. E também o vídeo vai ser bem focado nos troféus tá? Então apesar de eu não destrinchar a história inteirinha aqui, ainda vai ter alguns troféus que são relacionados com ela. Então você provavelmente pode tomar um spoiler. Dito isso, vamos começar o vídeo. Já de início, eu me peguei numa posição muito complicada. Fazia muito tempo que eu tinha jogado Jedi Fallen Order e eu não lembrava quase nada. Só lembrava que o protagonista chamava Kal, que ele era um Jedi, e ele tinha um robozinho chamado BD1. O jogo tem uma opção pra te contar o que acontece previamente na história, lá no menu inicial. Que eu convenientemente lerdo, não vi, e comecei a jogar sem saber de nada mesmo. Mas deu pra eu entender tudo no meio do caminho. No começo do jogo ali, o Kal finge que foi capturado pra tentar conseguir algumas informações pro grupo de rebeldes dele. Essa parte, ela é bem tutorialzão de como que joga. Inclusive, o meu primeiro troféu foi exatamente sobre isso. Foi o troféu Partida Espelhada. Eu tinha que fazer um inimigo manipulado pela força e matar outro inimigo. Eu achei até que foi bug, mas eu simplesmente fiz isso no tutorial mesmo e eu nem percebi. Nesse comecinho, vale ressaltar também que eu já tava ciente que tinha um troféu perdível no jogo. Ele chama alguém com quem contar. Esse troféu eu precisava usar 10 vezes a habilidade de todos os companheiros que tem no jogo. Um deles é o Bold, que a gente conhece logo aqui no começo. Então eu aproveitei e já usei a habilidade dele ali 10 vezes pra não correr o risco depois de perder esse troféu. Avançando um pouquinho na história, eu encontrei a primeira chefe, que é a nona irmã. Ela foi um pouco menos de boa de matar do que eu esperava, porque eu ainda não tava 100% acostumado com os controles do jogo. Mas ainda assim, ela foi bem de boa. Esse é um dos troféus que eu já tinha pegado, então não tem ele pipocando aqui. Mas é aqui que a gente pega ele. Depois dessa primeira boss, a gente avança um pouco mais na história e finalmente escapa desse primeiro planeta num cutscene bem da hora, tá? E logo depois dessa fuga, a gente consegue o troféu para a Sal Guerreira. Mas esse é o segundo troféu que eu tinha dito que eu já tinha pego, então daqui pra frente vai ser tudo novidade. Depois dessa fuga, a gente chega no maior planeta do jogo, que é o Cobó. Ele funciona meio que como um hub, sabe? Depois de avançar um pouco nele, eu cheguei no posto avançado e lá tinha um bar chamado Pailum. Lá dentro eu troquei a ideia com o dono do bar, que é o Gris, do primeiro jogo. Eu nem lembrava dele, mas depois de ver o personagem, lembrei na hora. E depois de uma conversinha, ganhei o troféu Senta Aí, de conversar com ele no bar. Logo depois, o Gris me mandou para um túnel de contrabandistas e lá dentro eu encontrei um Boglin. Fazendo um carinho nele, eu consegui mais um troféu. Pode fazer carinho no Boglin? Bem aleatório, né? Mas é legal pra caramba. Continuei mais na história, lá em Cobó mesmo, por um tempinho. E no meio da jornada nesse planeta, eu consegui mais um troféu de combate. Ele chama por essa eu não esperava, quando eu matei o vigésimo inimigo que estava desavisado. Tem vários troféus de combate aleatórios assim que eu fui descobrindo no meio do jogo. Ainda na missão principal ali de Cobó, eu achei um Jedi preso num tubo de Bacta. No início, eu achava que ele era pra ser um aliado nosso, sabe? Mas ele acabou se revelando como um dos principais antagonistas do jogo. A luta com ele é da hora demais. Ele é um Jedi que tem um braço só, mas ele luta pra caramba. Depois de vencer ele, ele acaba fugindo. Mas a gente pelo menos ganha um troféu, que chama O Passado Se Torna o Presente. Agora, o que tinha de principal em Cobó tinha acabado. Então, eu tinha que ir pro próximo planeta, que era a Jedi. Pra tentar encontrar a série. Aquela Jedi lá que tinha no primeiro jogo, que eu também nem lembrava dela. No caminho até lá, eu encontrei a Merrin, que é uma personagem também no primeiro jogo. E a gente ganha mais um troféu, que é o Nós Sobreviventes Nos Adaptamos. Como eu tinha falado mais cedo no vídeo, tem um troféu de usar as habilidades dos aliados dez vezes. E agora que a gente conseguiu a nossa segunda companheira, a Merrin, eu já usei a habilidade dela ali pra conseguir pegar o troféu. Alguém com quem contar. Agora pronto. Nenhum troféu perdido e restando. Já podia seguir sossegado sem preocupar com perder nada. Avançando um pouco mais ali em Jedi, eu finalmente cheguei na base da série. E depois de trocar uma ideiazinha com ela ali, com outro Jedi, o Mestre Cordova, a gente já ganhou mais um troféu, que chama Entre Mestres. Como eu tava sem freio, eu já fui direto pro próximo destino, que era a Lua de Cobol. Num momento durante a minha passada por lá, eu ganhei um item cosmético e resolvi trocar a aparência do Carl de novo. Eu jurava que eu já tinha personalizado ele todinho. Mas agora, quando eu troquei a blusa dele de novo, eu ganhei o troféu Look do Dia. Deve ter bugado antes, mas agora tá safe. E eu vou te falar, tem uns troféus com os nomes muito bem pensados, viu? Look do Dia. Depois de completar tudo que eu tinha que fazer lá na Lua, eu tive que voltar pra Cobol. E no meio do caminho, eu fui interceptado por um caçador de recompensas. Depois que eu derrotei ele, eu conheci a Cage e recebi o troféu Recompensas em Disco, por ter matado meu primeiro caçador. No jogo, tem vários desses pra você caçar e até tem um troféu por matar todos eles. Mas eu tava tão imerso na história que eu resolvi deixar essas paradas secundárias pra depois. Eu segui o meu caminho e terminei o que eu tinha que fazer em Cobol no momento, e então voltei lá pra Geda. No meio do caminho das coisas que eu tinha que fazer lá, eu parei em uma bancada pra customizar o meu blaster, que era uma das armas que eu desbloqueei ali no meio do jogo. Fazendo isso, eu ganhei mais um troféu, que é o Traje a Rigor. Com o troféu na conta, eu continuei o que eu tava fazendo, e nessa parte eu tive que escapar de um robô Broca gigante usando os poderes da Merrin, numa sequência que foi disparada uma das minhas favoritas do jogo, tá? Eu gosto demais dessas cenas exageradas de ação, e ver o Cal voando pra tudo quanto é lado, desviando dos tentáculos gigante, e em uma das cenas ele até sobe correndo em um tentáculo e corta ele fora. Meu amigo, eu fiquei empolgado demais. Eu adoro esse tipo de coisa. E logo depois dela, eu ainda ganhei o troféu pelo caminho, por proteger o santuário do peregrino. Até agora, essa foi minha parte favorita do jogo. Um bom tempo depois disso, depois por passar por vários objetivos do jogo, durante uma das cenas de ação, eu desbloqueei mais um troféu, Skywalker. Nele eu tinha que manter os pés fora do chão e das paredes por 60 segundos. Eu tava no meio de uma cutscene, então eu tenho certeza que esse troféu pipocou por bug, o que não é muito incomum nesse jogo. Mas quem que sou eu pra reclamar, né? Cavalo dado não se olha os dentes. Continuei mais um pouco, e aí eu enfrentei o da gangueira mais uma vez, e eu ganhei mais um troféu, chama Livre do Caos, por ter resgatado uma personagem da história durante essa luta com ele. Depois disso tudo, tive que voltar pra Cobó, liberei uma nova loja lá, e comprando os itens nessa loja, eu ganhei o troféu Credritos Fáceis, pois é, que nome esquisito, mas é por ter gastado 25 itens coletados no jogo. Passado um tempo desse troféu, enquanto eu tava explorando mais ali de Cobó, eu fui seco num coletável, e eu fui surpreendido por um exército dos robôs bombas ali, e no impulso eu peguei um com a força, eu arremessei ele nos outros e pronto, mais um pra conta, pega. Eu tive que usar uma bomba pra atingir três inimigos, e esse foi completamente na cagada, até eu fiquei surpreso com isso. Jogando um pouco mais ali, avançando na história sem conseguir nenhum troféu novo, eu finalmente me encontrei com o da Ganguera de novo, dessa vez pra um último confronto. A luta inteira foi doida demais. Com a ajuda do Bold, eu derrotei ele e consegui mais um troféu, o Rumo a Tanalor, por conseguir um dos itens mais importantes da missão principal. E é nesse ponto que acontece um monte de coisa de uma vez só. Quando a gente tá voltando ali pra base da série com o item, crente que tava caminhando pro final do jogo, tudo começa a dar errado. A base é atacada, a gente descobre lá que o sem-vergonha do Bold era um traidor esse tempo todo. O cara, além de também ser um Jedi, por alguma razão ele trai a gente e foge com o item que a gente precisava. Essa parte, ela é muito foda, porque além de ter muito combate de horda e umas reviravoltas muito maneiras da história, você também joga com a série, e ela enfrenta ninguém mais, ninguém menos, meu amigo, que o próprio Veidão, tá? No primeiro jogo ele já tinha sido foda demais. Aqui então eu não preciso nem falar nada. O Darth Vader, ele é um vilão muito foda. E essa série de jogos, ela elabora umas lutas de Jedis assim, inexplicáveis, cara. Foi meu boss favorito desse jogo. Além de ser um dos mais difíceis também. O cara, gente, tem muita presença, não tem jeito. Depois de derrotar eles, a gente vê uma das maiores covardias de videogame, que é, venceu na gameplay, mas perdeu na cutscene. A série acaba morrendo ali, e o Carl tem que ir embora de Jedha. No final dessa parte super movimentada do jogo, eu ganhei o troféu Tragédia. Depois disso, não tem muito o que falar, né? É lógico que a gente ia ter que ir atrás do Bold pra pegar o tal do item de volta. Depois que eu localizei o Bold e fui pra base lá de Nova Geron, eu desbloqueei a fúria do Carl, e durante a primeira vez que eu usei ela, eu ganhei o troféu Ransolento, que tem que matar 50 inimigos em câmera lenta. Depois disso, voltei ali a tentar alcançar o Bold, mas ele escapa de novo, lógico, e dessa vez pra um planeta que a gente não sabe como que alcança. Mas antes disso, eu fujo ali de Nova Geron, e eu ganho mais um troféu, que chama o Precipício. Logo em seguida, como eu precisava encontrar uma forma de chegar nesse planeta do Bold, eu avancei ali pela história, e quando finalmente consegui descobrir como que chega lá, eu ganhei o troféu no abismo. E agora pronto, só tem que navegar lá pro outro planeta. E pra isso, a gente passa por uma cutscene muito foda de viagem de nave espacial, tá? É nesses momentos que apesar de ter passado por muito bug visual nesse jogo, e muito mesmo, eu fico impressionado em como os caras conseguiram elaborar umas paisagens, umas cenas muito fodas. Depois de uma manobra muito arriscada com a nave ali, a gente chega em Tanalor, e finalmente confronta o Bold pela última vez. Eu queria que ele desistisse na boa, porque tudo que ele fez, apesar de ter sido um grande, um babacão, foi pra proteger a filha dele. Mas ele tava tão fora de si, que eu acabei tendo que matar ele mesmo, e a filha dele acabou se juntando comigo ali, já que ela não tinha mais ninguém a quem correr. Depois dessa sequência toda, essa cena toda tocante, eu ganhei o troféu Um Lugar Pra Chamar de Lá, e eu finalmente zerei o jogo, batendo ali no relógio aproximadamente 17 horinhas de jogo. Na minha cabeça, eu achei que o grosso da platina já tinha passado, porque durante a campanha toda, eu tava sendo bem atencioso, tentando pegar o máximo de coletáveis que dava ali pelo caminho, achando que ia ter pouco trabalho depois. Mas meus amigos, eu não podia estar mais distante da realidade, porque no final das contas, eu levei 45 horas pra platinar. Meu primeiro investimento depois de zerar ali, foi buscar os upgrades de mapa do jogo, que são tipo umas melhorias do mapa, fazendo ele mostrar onde que estão todos os coletáveis. Nessa parte de buscar esses upgrades, eu acabei liberando alguns troféus aleatórios ali, como por exemplo, isso não é uma corrida de pods, por ter andado 500 metros usando umas montarias. O troféu Reconhecimento, por analisar um inimigo distante, usando o visor do BD1. O troféu Caminho Jedi, por ter desbloqueado completamente 3 árvores de habilidades. E até alguns não tão aleatórios, como por exemplo, Elma Armadilha, por explorar uma área ali chamada Cavernas de Fonki, porque tinha um upgrade de mapa lá dentro. Enquanto eu buscava esses upgrades, eu aproveitei também pra dar uma olhada nesses troféus de desafios específicos de combate, sabe? Então eu acabei pegando alguns deles, como por exemplo, o Tão Incivilizado, por matar 10 inimigos com a habilidade A Queima Roupa do Blaster. E o troféu Desce Daí, por atingir 20 inimigos depois de levitar eles com a força. Pra liberar mais um desses upgrades do mapa, inclusive, eu tive que completar as 7 câmaras Jedi que existem lá em Cobol, que são tipo umas salas assim, com desafios variados e que te dão uma recompensa no final. Depois que você conclui as 7, você também ganha o troféu Tour das Estrelas. A essa altura, eu já tinha praticamente todos os mapas de coletáveis desbloqueados, faltava só um, mas esse que faltava, que era o mapa das sementes, ele só ia afetar a busca de coletáveis ali em Cobol. Então o que eu comecei a fazer? Fui limpar cada um dos outros planetas menores porque eu já tinha achado todos os mapas pra poder ver os coletáveis deles. Durante essa etapa de limpeza dos planetas menores, eu acabei pegando mais alguns troféus secundários, tipo o 1 com a força de usar a habilidade de esquiva automática de uma das posturas 50 vezes. O troféu Limpeza por literalmente desentupir um vaso, é, pois é. E o troféu Localização por usar a habilidade Liberação Precisa 10 vezes em inimigos. Até aqui tava indo tudo muito bem, completei ali Coruscant 100%, Nova Geron 100%, Tanalor 100%, no caminho pra completar a lua despedaçada 100% também, eu peguei o troféu, isso é canônico, por matar um inimigo empurrando ele no laser do canhão que tem nessa lua. Depois disso também completei ela 100%. Praticamente eu já tinha limpado todos os planetas menores, então eu comecei a investir ali no maior, que era Cobol. Pra isso eu ia precisar do mapa das sementes que faltavam, ou pelo menos eu achava que ia precisar. Então eu investi um bom tempo. E quando eu digo bom tempo, eu digo um BOM TEMPO, plantando ali plantas no jardim do telhado do bar. Pra vocês terem noção, existem 4 canteiras de plantas ali nesse jardim, e você começa com um só liberado. E pra liberar o próximo, você precisa ter plantado o primeiro inteiro, e as plantas tem que ter crescido completamente. Essas plantas, elas levam tempo de verdade pra plantar, tá? E eu tive que esperar esse tempo todo, que foi em torno ali de umas 3 horas, pra essas plantas crescerem. Inclusive, eu descobri no meio do caminho, que pra liberar o último canteiro, eu ainda tinha que plantar um de cada tipo de planta diferente. Então eu ainda tive que gastar mais um tempinho replantando plantas pra isso. Eu poderia ter plantado isso enquanto eu pegava os outros coletáveis? Poderia, com absoluta certeza. Mas eu não sabia desse detalhe, e quando eu descobri, já era tarde demais. Depois de horas de plantação, eu ganhei o troféu Surto de Crescimento, por ter liberado todo o jardim, e finalmente consegui o mapa das sementes. Agora sim, eu já tinha todos os mapas de coletáveis em mãos, e poderia finalmente sair em busca de tudo. Então eu abri o mapa de Cobol pra dar uma olhada, e eu fiquei em absoluto choque, com o número de coletáveis que eu tinha pra pegar nesse planeta. Mas apesar do choque ali, eu me dispus a ir atrás de tudo isso, e é aqui que entra o maior plot twist dessa platina. Você ia me falar, cacetada hein, Gush? É coletável pra caramba, você foi guerreiro. E de fato, eu fui. Vale até sua inscrição pra esse trabalhão, fala a verdade. Mas sabe qual que é a melhor parte disso? Eu simplesmente não precisava pegar todos esses coletáveis. Eu só precisava de alguns específicos. Mas por alguma razão incrível, eu não consultei isso, e simplesmente fui correndo atrás dos coletáveis, como se não houvesse amanhã. E mais, tá? Tinha vários coletáveis que tinham a ver com troféus, que simplesmente não tinha marcado no mapa. Tipo os rasgos da força, os caçadores de recompensa, os peixes, os inimigos que eu não tinha escaneado ainda. Enfim, eu dei mole demais. Essa platina levou muito mais tempo do que eu precisava, simplesmente por pura falta de atenção. Mas fazer o que? Já tinha começado, tinha que ir até o final. Comecei ali a minha jornada longa por Cobor, pegando o troféu Tentativa Não Há, que é por ajudar um NPC ali a tirar a nave dele da lama. Depois disso, o troféu Matador de Aluguel, por dar uma voadora em um inimigo, enquanto eu estava usando um mullet. E o irônico, que eu nem acertei a voadora de fato, mas está valendo. E peguei também o troféu Pancadão, por acertar 5 inimigos ao mesmo tempo, com a habilidade Impacto da Força. Depois disso, por ter encontrado todos os NPCs amigáveis, que poderiam ir para o bar de Pailum lá, eu também ganhei o troféu Capacidade Máxima. E explorando o Cobor, eu também consegui o troféu no topo do mundo, por chegar no ponto mais alto da Serra da Colheita. Nesse ponto, não só eu estava ficando louco, como o jogo também estava enlouquecendo. Porque do nada, ele resolveu me dar o troféu Eles Devem Estar Bem. Eu nem sabia o que tinha que fazer, e eu acho que o jogo só ficou com dó do meu sofrimento e me deu o troféu ali como consolação. Mas o objetivo real dele era pular de uma montaria quando ela estivesse caindo num precipício. Igual o Mario faz com o Yoshi, sabe? Mas eu nem cheguei perto de fazer isso. Fazer o quê? Mandou pra mim e tá valendo. Foi nesse ponto que eu comecei a coringar. Aí eu descobri que eu não precisava ter pego tudo isso que eu estava pegando. Nesse momento, agora que eu estava bem informado, eu resolvi focar os meus esforços ali em ir atrás dos caçadores de recompensa. Durante minha caça por eles, eu peguei o troféu Riposta, que é por aparar um inimigo que me golpeou logo depois de eu usar o puxão da força nele. Liberei o troféu, uma presença que eu não sinto desde... por simplesmente usar o poncho, que eu já tinha fazia um tempão e eu nem sabia. E também liberei um troféu muito bom, que chama Cobra Cow, por treinar os meus golpes ali num boneco de treinos usando uma bandana. Inclusive, recomendo muito a série. Gosto demais. Agora pronto. Tudo que tinha de aleatório já foi feito. Só precisa completar os coletáveis que faltam. Então eu fui ali, matei todos os caçadores de recompensa e enfrentei a última, que era exatamente a mulher que me pediu pra matar os caçadores. Depois de eu derrotar ela, eu ainda encontrei ninguém mais, ninguém menos que o Boba Fett, meu amigo. Eu acho muito foda quando os personagens originais dos filmes aparecem assim no jogo. Depois desse encontro, eu ganhei o troféu Embate com a Cage por ter caçado todos os caçadores de recompensas. Na lista de coisas faltantes, tinha as criaturas lendárias. Eu já tinha matado algumas, então faltava pouquinhas. Depois que eu matei todas elas, eu fiz uma dobradinha de troféus ali. Teve o Exploração Intergaláctica por ter escaneado todos os tipos de inimigos do jogo. E o Eu Sou Uma Lenda Viva por ter matado todas as criaturas lendárias. Depois disso tudo, eu fui atrás dos rasgos de força que faltavam pra mim, pra poder pegar o troféu Sangue, Suor e Lágrimas, que tinha que completar todos eles, né? Eu gostaria de dar um pequeno destaque aqui, porque de todas as tarefas secundárias do jogo, os rasgos foram as minhas preferidas, tá? Principalmente os que envolviam desafios de plataforma e movimentação. Eles mostram ali muito bem como que o esquema de movimento do jogo é muito gostoso e os desafios são muito bem elaborados. Aqui, parte da minha sanidade que foi perdida voltou pra minha cabeça. Depois desse troféu, eu também acabei pegando o troféu Jedi Talentoso, que era de equipar um talento em todos os espaços de talentos disponíveis. Esse aqui eu demorei a pegar simplesmente porque eu fui burro e gastei muito tempo pegando os coletáveis inúteis, quando eu poderia ter focado nesses aqui que importavam. Mas tá valendo, né? Antes tarde do que nunca. Agora era a reta final. Faltava só três troféus e o primeiro deles foi muito fácil. Eu tinha que achar todos os doze peixes do jogo ali e a essa altura faltava um só. Então eu fui direto nele e peguei o troféu ali mergulhando com escuva. Molezinha. O penúltimo e último troféu que faltava eu tava meio que interligados. Eu precisava comprar tudo da loja da dona e precisava vencer todas as batalhas de holotáticas. Que é tipo um minigame que eu nem notei que tinha no jogo até agora, pra ser sincero. Faltava um minério pra comprar tudo da loja da dona e ele era a recompensa de uma dessas batalhas de holotáticas. Ganhei ali a primeira batalha e peguei o minério e pronto. Peguei o troféu gastança ali por limpar a loja da dona. Agora só faltava vencer ali todas as batalhas de holotáticas e eu finalmente ia ter platinado o Jedi Survival. Esse minigame, ele lembra muito um jogo que chama Auto Chess, se vocês conhecerem aí. Mas eu precisava só completar todas as batalhas. Eu fui jogando aos poucos, entendendo as mecânicas. Quando eu tava chegando na última batalha, pronto, minha luz caiu. Eu desesperei achando que não ia ter salvado o progresso de todas as batalhas que eu fiz, mas por sorte salvou sim. Depois de mais algumas tentativas ali, eu derrotei o último adversário e finalmente consegui tanto o troféu altas apostas, por ter vencido todas as batalhas de holotáticas, quanto a platina, o Jedi Sobrevivente. Finalmente, galera. No geral, o jogo foi bem maneiro, principalmente a parte principal da campanha. Eu gosto muito desses jogos de ação e aventura com foco em mecânicas de movimento e plataforma, sim. Não à toa eu gostei tanto de alguns rasgos da força, mas quando se trata de pegar os coletáveis, vai por mim. É bem cansativo. E quando você tenta acelerar, o jogo quebra de muitas formas. Eu recomendo bastante a zerada, e se você tiver saco, até vale a pena pegar a platina também. Se for pra não recomendar um jogo, tem platinas aí que desanimam muito mais do que essa. No final das contas, eu terminei com um saldo bem positivo, apesar dessa loucura toda. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, e não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho aí embaixo pra não perder os próximos vídeos desse estilo, tá? Lembrando que na nossa meta de 10 mil inscritos, eu vou platinar o Minecraft pelos bons e velhos tempos. Se você tá pensando em comprar gift cards ou algum jogo no precinho, não deixe de conferir a nossa parceira nuvem. Se você comprar através do nosso link na descrição, vai ajudar a gente demais e não vai mudar o preço pra você em nada. O mesmo vale pra compras na Amazon. Usando o nosso link, você nos dá um grande apoio pra continuar com o trabalho do canal. Se tá querendo trocar uma ideia sobre as platinas e sugerir algumas a mais, considera entrar no nosso clube de membros também. Lá você vai ter acesso a um grupo exclusivo no Telegram pra ficar em contato com a gente o tempo todo. Fica atento também que eu faço lives jogando os jogos da Platina do Momento aos domingos, de 20 às 22 da noite. Cola lá com a gente pra trocar uma ideia. Muito obrigado pela atenção e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!